São visões, repara bem que afinal não é normal sentir tantas contradições. Olha, volta e vê bem que tens imagens, ao contrário, se calhar não foi ninguém, mas alguém mudou o cenário. Não é tudo assim como vês, o que importa é que acredites. Lindo e falados, porque as mãos ensinam-te os limites. São visões, repara bem que afinal não é normal sentir tantas contradições. São visões, repara bem que afinal não é normal sentir tantas contradições. É de pensas que alguém te escondeu, embrulhadas num sorriso. Como alguém que se esqueceu de mostrar o que é preciso. Então para e volta a reparar que ainda nada está perdido. São visões, repara bem que afinal não é normal sentir tantas contradições. São visões, repara bem que afinal não é normal sentir tantas contradições. São visões, repara bem que afinal não é normal sentir tantas contradições. São visões, repara bem que afinal não é normal sentir tantas contradições. São visões, repara bem que afinal não é normal sentir tantas contradições. Obrigado.